Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma aula no nosso canal. Quem não me conhece ainda, eu sou a Nanda, tá? Do canal Crochê da Nanda, te convido pra assistir comigo aqui mais um passo a passo do nosso canal, tá? Fica comigo aqui e já vai se inscrevendo, se não for inscrito, deixa seu like. Olha só, hoje a nossa aula é dessa peça aqui, gente. Eu estou apaixonada, sou suspeita pra falar, mas eu estou amando essa peça. Tô apostando nessa peça aqui pras meninas arrasarem, tá? Nas encomendas do Natal. Esse suplá a gente ficou medindo aqui 35cm, dependendo do seu ponto vai ficar com 34, 35, tá? Mas é bem simples, pra aumentar, basta aumentar nessas carreiras aqui antes de começar o acabamento, tá bom? Vou falar aqui pra vocês as cores que eu usei agora, tá? E em seguida a nossa aula, tá bom? Então, gente, o nosso suplácio ficou aí com uma medida aí de 34cm. 34cm no meu ponto, né? Então, no seu ponto pode variar de ficar um pouquinho menor ou um pouquinho maior, tá? Pra aumentar, gente, muito simples, basta continuar fazendo enquanto você está aqui, ó, nessa parte aqui, antes de fazer esse acabamento, tá? Quero maior, você mede aí quanto que vale seu... Quantos centímetros daí mais duas carreiras no seu ponto? Essa lateralzinha aqui, ó, ela fica com 7cm, ó, contando com a parte do picô, com 7cm, ó, tá vendo, ó? O ponto principal do picô dá 7cm. Então, você só faz as contas aí de quanto que você precisa. Ah, eu quero um com 38 ou com 40cm, tá bom? Então, as cores que eu usei nele foi o natural, tá? Número 6 aqui, o vermelho, 3501, tá? Todos barrocos da Círculo, número 6. Esse verde aqui, gente, o 5767, muito... Muito não, ficou contraditório. É bem pouquinho que eu usei de cada cor dessa. Usei também o fio Encanto dourado, essa coisa linda. Sei que tá difícil de encontrar. Se vocês não encontrar o fio Encanto, pode usar aí um outro fio de outra marca, gente. Tão usando bastante o fio Lissus também. É um pouquinho mais fino, mas dá um resultado bacana também, tá? O número aqui, o código desse... Do fio Encanto dourado é o 57... 7577, tá bom? Ele ficou pesando aí, ó, 117 gramas, pessoal. Ficou bem, assim, econômico, muito econômico que ficou esse trabalho, tá? Ó, então, gente, eu espero que vocês gostem, tá? Eu, eu, eu... Essa parte aqui, gente, eu me inspirei no jogo de cozinha do canal da Samy Lacroche, tá? Ela fez esse acabamento aqui no jogo de cozinha dela lá. Essa basezinha aqui, a parte da emenda, é novidade também. Aqui no canal eu fiz, aprendi com a professora Edneia Sinatra, tá? O meu ainda ficou um pouquinho marcado, mas o dela fica bem perfeito. Mas eu estou melhorando aí, tá? A gente também usa a cola de... A cola pano pra dar acabamento com fio Encanto, tá? Agulha 3,5. E agulha de tapeceiro também, número 14, tá? Pra você finalizar com fio Encanto. E tesouro, eu uso essa tesourona gigante. Então, é isso, já dei todas as informações. Eu espero que vocês gostem bastante, tá? Esse suplá, eu assim, fiquei muito agradecida a Deus, que ele me deu essa ideia durante o dia todo ontem. E eu estou muito feliz, eu espero que vocês gostem, tá? Então, hoje, eu estou aqui editando o vídeo. Hoje é dia 12, dia internacional do crochê. E esse é o meu presente pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês. E vamos à nossa aula, tá bom? Vamos dar início aqui à nossa aula, tá? Vou fazer aqui o anel mágico, ó. Vou deixar esse pedacinho aqui, já aqui pra frente. Vou pegar aqui, eu vou cruzar. Venho aqui com esse fio principal e vou segurar aqui com este dedo, tá bom? E venho aqui com a minha agulha aqui, ó. E busco o fio principal, giro. E vou lá pegar ele. Tirei aqui. Vou ajustar e vou fazer mais duas correntinhas, tá? Fiquei com um total aqui de três correntes. Aqui dentro, pessoal, eu vou fazer mais 11 pontos altos, tá? Com essas correntinhas, a gente vai ficar com 12 pontos altos, tá bom? Finalizei aqui, ó. Fiz 12 pontos contando com as correntinhas, né? Fiz 11, contando com as correntinhas, eu fiquei com 12. E agora, eu vou fechar meu anel mágico. Ajusta bem aqui, ó. E agora, a gente vai fechar a nossa volta aqui, ó. A gente vai fechar aqui, ó. Na terceira correntinha, tá? Na terceira correntinha. Vamos lá buscar um ponto baixíssimo e finalizar aqui a nossa voltinha, tá? Aqui você vai, ó, ajustar. Ah, nada, ficou muito apertada aqui, tá? Você ajusta que dá certinho, tá? Ó. Agora, aqui, ó. Eu vou vir aqui nesse próximo ponto. E eu vou fazer aqui um ponto baixo, tá? E aqui eu vou fazer uma correntinha. Venho no mesmo espaço e faço um ponto alto. Então, aqui eu já vou ficar com o meu primeiro aumento. Aqui, nós vamos trabalhar dois pontos altos em cada ponto de base, tá? Assim, a gente vai trabalhar aqui ficar com 24 pontos. Porque a gente começou com 12, né? Então, você vai fazer um aumento em cada ponto de base, tá certo? Então, aqui a gente ficou com 12 aumentos, né? Ó. Agora aqui, onde que eu vou finalizar aqui minha volta, né? Aqui tem aquela ponto baixo e tem aquela correntinha que a gente iniciou. Aqui, gente, eu vou finalizar naquela correntinha. Eu não posso pegar só nessa alcinha de trás aqui, não, tá? Eu tenho que colocar a minha agulha aqui dentro, ó. Eu tentava fazer essa emenda e não dava certo. Até que eu fui prestar atenção na aula da professora Edneia Sinatra e eu consegui aprender. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui no meio, ó. Do ponto. E eu busco lá, ó. E tiro aqui de uma vez, tá? Opa, saiu. Então, ela fica ótima, não marca também, tá? Então, eu já vou aqui no meu próximo ponto, ó. E faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo e uma correntinha. Aqui no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um aumento. No próximo... Ô, aqui é o aumento ainda. Não, gente, perdão, perdão. Fiz o aumento aqui junto com o primeiro, né? E aqui é um ponto alto. Então, aqui no próximo vai ser um aumento mesmo. Essa volta aqui vai ser sempre um aumento e um ponto alto. Um aumento e um ponto alto, tá? Agora, aqui eu faço mais um ponto alto. E assim a gente vai concluir essa carreira, tá? Aqui, gente, ó, eu comecei com um aumento. E aqui eu vou terminar com um ponto alto, né? Porque aqui é aumento e ponto alto, aumento e ponto alto. Então, aqui também eu tenho que terminar com um ponto alto, né? Entre esses dois aumentos. E agora, eu vou finalizar a volta da mesma forma, ó. Vendo aquela correntinha. E aí, eu busco o fio lá, ó. E já tiro aqui junto, tá? E aqui eu já venho aqui nesse ponto, ó. Faço um ponto baixo. E faço uma correntinha pra subir. Aqui eu não quero que o meu aumento fique em cima desse aumento. Vou caminhar pra cá. Fazendo um ponto alto. E vou fazer o aumento aqui junto com ele. No próximo... Um ponto alto. No próximo... Um ponto alto também. E agora, vai ter mais um aumento. Então, essa volta aqui é a nossa terceira volta. E ela vai ser... É... Entre os aumentos, dois pontos, tá? Então, aqui eu comecei com um ponto. Então, eu vou terminar aqui. Quando eu chegar aqui no final... Vai me sobrar aqui também um ponto pra me somar com esse. E ficar os dois pontos... Entre os aumentos, tá bom? Então, aqui, pessoal... Eu tenho um aumento aqui. Tenho esse último aumento. E tenho um ponto alto aqui do início. E aqui, então, eu vou finalizar com um ponto alto aqui também, ó. Pra ficar os dois pontos altos entre os aumentos, tá certo? E agora, a gente vai finalizar da mesma forma, tá? Na correntinha, ó. Venho no ponto seguinte e faço uma correntinha. Ou um ponto baixo. Junto com a correntinha. Aqui, você pode escolher fazer o seu aumento aqui junto com esse ponto. Você pode escolher caminhar com mais alguns pontos altos. Eu tô modificando o lugar de onde começou pra não ficar marcado, tá? Mas aí, vai de cada um. Se você quiser deixar o aumento sobre o aumento, você pode só começar já com o aumento, tá? Então, eu vou caminhar aqui, ó. Com um ponto alto. Vou caminhar e vou fazer o meu aumento aqui, ó. Aqui, pessoal, a gente tem dois aumentos entre... Ou dois pontos altos nessa carreira anterior, entre um aumento e outro. Então, esse aqui vai ser três pontos, né? Um. Dois. E três pontos. Agora, você vai fazer o aumento. Ó, aqui, eu comecei com dois pontos, aí que eu fui fazer o meu aumento. Então, aqui tem que me sobrar um pontinho quando eu vier com o final dessa volta, tá? Então, aqui vai ser um aumento e três pontos altos. Um aumento e três pontos altos. Ai, meu povo! Tô bastando muito dessa luz aqui. Não deu certo com esse fundo meu aqui. Com o fundo aqui do MDF, gente. Ó. Aqui, eu vou fazer aqui mais um ponto alto. Pra completar aqui os meus três pontos. Entre o último aumento e o primeiro, tá? Ó. Aqui, a gente tinha os dois primeiros e agora a gente fez o último. Agora, nós vamos trabalhar aqui uma, duas, três, quatro, cinco. A nossa quinta volta, tá? Vou fazer aqui mais uma correntinha pra dar a altura de um ponto alto. E aqui, eu vou fazer meu aumento já aqui no primeiro, né? Na nossa quinta volta, vai ser um aumento e quatro pontos altos. Quatro pontos altos. E um aumento. Vocês observem que a cada volta vai sempre ter um ponto a mais, né? Entre os aumentos. Então, na primeira, foi três, né? E agora, tá sendo quatro. E assim, vai sucessivamente. Dependendo da quantidade de voltas que a gente for fazer na base, né? Ó. Então, aqui vai ser um aumento e quatro pontos altos, né? Entre cada aumento. Na nossa quinta volta, tá? Gravar com o fio claro. Tem que achar uma cor que nem é escura e nem é clara pra gravar. Porque, Deus o livre, ó. Só Jesus. Então, nós vamos concluir essa volta dessa forma, tá? Um aumento, quatro pontos altos. Um aumento, quatro pontos altos. Concluí aqui, pessoal, a minha sexta volta, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, a gente vai trabalhar a nossa sétima volta. Então, aqui, ó. Eu não quero que o meu aumento fique em cima desse aumento que eu fiz da carreira anterior. Eu vou caminhar aqui, ó. Pro próximo ponto. E aqui, eu já vou fazer o meu aumento, tá? Ó. Aqui, a gente trabalhou quatro pontos entre cada aumento. Agora, eu vou trabalhar cinco pontos entre um aumento e outro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Trabalhei cinco pontos, vou fazer um aumento. Aumento significa dois no mesmo lugar, tá, pessoal? Agora, de novo, faço cinco. Lembrando que aqui, ó, eu comecei com um ponto. Então, eu tenho que terminar aqui com quatro pontos pra completar esses cinco aqui. Entre o último aumento e o primeiro, tá bom? Eu vou adiantar a minha volta, eu vou concluir ela todinha, tá? A gente tá trabalhando aqui a sétima volta, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Um aumento, cinco pontos altos. Gente, mais uma volta aqui é concluída, né? Trabalhamos aqui a nossa sétima volta. Agora, a gente vai trabalhar a nossa oitava volta, tá? Então, aqui eu vou fazer a minha correntinha. Vou trabalhar, vou caminhar aqui com um ponto alto. Como eu não quero meu aumento sobre o aumento, eu vou caminhar mais um ponto alto. E aqui nesse próximo ponto, eu vou fazer o meu aumento. O que significa dois pontos no mesmo espaço. Aqui nessa carreira anterior, eu trabalhei cinco pontos altos entre os aumentos. Agora, a gente vai trabalhar seis pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos. No sétimo ponto, a gente faz aumento. Então, a sequência aqui da nossa oitava volta vai ser um aumento, seis pontos altos entre os aumentos, mais um aumento. Então, aqui eu comecei, ó, com um, dois, três. Então, eu preciso finalizar aqui com quatro pontos, tá? Pra completar aqui, aliás, três pontos pra completar os seis de espaço entre o último aumento e o primeiro, tá bom? Então, você vai fazer aqui na oitava volta um aumento, seis pontos altos, um aumento, seis pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá certo? Agora, a gente vai trabalhar a nossa nona volta, tá certo? Na nossa nona volta, eu já posso fazer o meu aumento já aqui no início, porque nessa volta aqui eu caminhei alguns pontos. Então, aqui eu já posso fazer o meu aumento já bem no comecinho. Fiz meu primeiro aumento, agora eu vou trabalhar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E sete. A carreira anterior, a gente trabalhou seis, né, entre os aumentos. Na carreira, aqui na nona carreira, a gente vai trabalhar sete. No oitavo, a gente faz o aumento. Então, a nossa nona volta vai ser um aumento, sete pontos altos, um aumento, sete pontos altos, tá certo, pessoal? Trabalhamos a nossa nona volta, pessoal. Eu vou encerrar essa parte da minha base por aqui, tá? Com nove voltas. Quem preferir, pode estar aí fazendo com mais voltas, tá bom? O meu suplá ficou com trinta e quatro centímetros. Dependendo do ponto, vai variar aí de trinta e cinco, né, a trinta e quatro. Então, assim, a partezinha do barrado fica com seis centímetros. Então, você veja aí, faça as contas se você quer essa base maior ou não. Então, o meu com a parte do barradinho aqui fica com trinta e quatro centímetros. Se você quiser maior, você pode aumentar mais duas ou três voltas aqui, tá? Seguindo essa sequência de aumentos, você vai continuar com a sua base perfeita, tá bom? Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Vou aqui alargar um pouquinho a minha laçada, tá? E vou fazer um ponto alto falso aqui, tá? Vou segurar aqui, ó, e girar a minha agulha. Girei a minha agulha, busquei o fio aqui, ó, sem soltar, gente. Se você soltar ali, não presta. Aí, aqui, agora, você tira essas duas laçadinhas, tá? Esse é o ponto alto falso. E aqui, agora, no próximo ponto, nós vamos trabalhar aqui na sequência de mais quatro pontos altos, tá bom? Então, aqui, mais um, dois, três, e quatro. Com esse primeiro que a gente fez, a gente fica com um total de cinco, tá? Eu vou trabalhar cinco pontos. Faço duas correntes de separação, pulo um pontinho de base, vou aqui no próximo ponto. E eu vou repetir aqui esse bloquinho, tá? Com cinco pontos altos. Essa vai ser a repetição dessa volta aqui, a nossa décima volta, tá bom? Então, você vai fazer bloquinhos de cinco, é, separados por duas correntinhas pulando um ponto de base, tá certo? Ó, vai ficar essa sequência aqui, tá bom? Então, aqui, a nossa décima volta ficou assim, tá, gente? Ó, nós vamos arrematar, né? Vamos pegar a nossa sobrinha aqui do fio. Eu vou vir aqui, ó. Não vou fazer nesse aqui primeiro, eu venho aqui no segundo. Puxo pra cá, ó. E eu venho aqui na trancinha. Introduzo minha agulha e busco esse fio lá pra trás, tá? E aqui vocês ajeitem, bem ajeitadinho pra ficar bonito, tá? Essa emendinha aqui, tá bom? Aqui, ó, a gente vai esconder e dar o arremate, tá bom? Olha só, que base maravilhosa. A de vocês ficarem fazendo assim, ó, preocupa não. Dá uma puxadinha nela, tá? Que ela ajeita, tá bom? O que é que eu vou trabalhar? Agora, eu vou trabalhar com o fio vermelho, né, gente? Porque isso aqui vai representar nossas cores do Natal, né? Coisa mais linda. Vamos iniciar aqui agora com o vermelho, né, pessoal? Vamos fazer aqui. Vou iniciar nesse mesmo sentido aqui que a gente tá fazendo a emenda. Vou fazer aqui um ponto alto. Enrolo duas vezes na agulha, seguro aqui essa sobrinha, tá? E vou lá, busco o meu fio. Tiro uma laçada da agulha, tiro a segunda. Observando aqui. Enrolo de novo, vou aqui dentro desse espaço. Tiro duas laçadas, já aproveito pra colocar essa sobrinha aqui, ó. E fecho aqui. Vou trabalhar aqui mais três pontos, pessoal. Já vou aqui escondendo a minha perninha aqui do fio, tá? Aqui a gente vai trabalhar, aliás, pessoal, perdão, sete pontinhos, tá? Então, tem quatro... Cinco... Seis... E sete. Ó, com aquele primeiro que a gente fez, a gente tem sete pontos, tá bom? Agora, aqui eu vou fazer duas correntes. E vou lá pro meu próximo espacinho, tá? E vou fazer novamente sete pontos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Duas correntes. E assim, a gente vai completar todos esses espacinhos, tá? Eu esqueci de falar pra vocês quantos espacinhos ficou, ó. Vamos contar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinte. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Tá bom? Ficou com dezoito motivos, tá certo? Então, agora aqui é só fazer em todos esses espacinhos, pessoal. Colocando sete pontos altos, tá bom? Esse detalhezinho que eu tô fazendo aqui, pessoal, eu me inspirei no vídeo da Samila Crochê. Ela fez um joguinho de cozinha lindo usando esse detalhezinho aqui, tá? E eu super amei, tá? Depois vocês vão lá conhecer o canal dela, tá? Samila Crochê. Assim, fica a nossa décima primeira volta, tá? Então, aqui nós vamos finalizar assim, ó. Puxa aqui o meu fio da mesma forma que a gente fez aqui, a gente faz aqui, ó. Não é aqui no primeiro, é aqui no segundo. Vou introduzir minha agulha lá e busco o fio. Eita, gente, é vermelho, é branco que não vê direito, ou vermelho não, natural. Mas, Deus... Só deu na causa, né? Então, gente, aqui a gente finaliza mais uma voltinha. Tá? E agora, a gente vai trabalhar com o verde também, lindo, divo, top da galáxica. Vamos trabalhar aqui, ó. Desta forma. Eu vou pegar aqui, ó. Enrolei aqui duas vezes. Venho aqui, ó. No primeiro pontinho, pega na laçadinha de trás, faço um ponto alto. Replay. Tiro uma vez, tiro duas. Vou no próximo ponto. Faço um pontinho alto, passo aqui o meu fiozinho pra cá, ó. Faço mais um pontinho alto, já escondendo aqui a minha pontinha. Nesse pontinho aqui do meio, gente, que a gente tem sete pontos aqui nessa base, né? Então, eu faço três. E agora, eu faço um aumento aqui, ó. Tem, 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 tem. Ó. E agora, eu faço mais três. Então, aqui eu fico com oito pontos. Esse detalhe aqui é show, gente, ó. Fazer um acabamento, ele é top. Tenho oito pontinhos aqui, amigas. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou enrolar meu fio. Eu venho aqui, ó. Aqui eu tenho o primeiro e o último. Não trabalho nenhum dos dois. Vou trabalhar aqui o segundo. Vou pegar aqui só a laçadinha da frente. Vou tirar aqui uma vez. Então, enrolo, vou no próximo, pego só a laçadinha da frente, tiro duas laçadinhas da agulha e deixo uma. E mais uma vez, eu repito. Então, aqui agora, eu tenho três pontos, né? E eu vou tirar todos de uma vez. Tirei todos de uma vez. Daqui mesmo, eu já enrolo meu fio. Já vou trabalhar aqui de novo os pontinhos do vermelho aqui, ó. Um, dois, e três. Aqui no quarto, eu vou fazer o meu aumento. O quinto. O sexto. E o sétimo. Como eu tenho esse aumento aqui, eu fico com oito pontos, né? Agora, vamos repetir mais uma vez esse detalhe aqui. Lindo. Ó. Primeiro... Vou desenrolar meu fio. Tchau. Enrolo minha agulha, pulo o primeiro ponto, vou no segundo, pego na laçadinha da frente. Se você quiser pegar o ponto todo, você pega. Tiro uma laçadinha. Enrolo de novo, vou no próximo. Tiro as duas laçadas. Vou no próximo. Tiro duas laçadas. E agora, eu tiro todas. E assim vai ser a repetição da nossa volta, tá bom? Façam em todos os motivos e a gente volta aqui pra nossa próxima penúltima volta. Olha só como é que ficou aqui esse detalhe divo, maravilhoso. Aqui, gente, ó. No último detalhezinho aqui, eu vou fechar, né? Como eu preciso fazer o acabamento ali, eu vou fechar aqui. Aí, eu venho aqui, ó. Não venho aqui no início. Venho nesse segundo pontinho aqui, ó. Busco lá atrás. E venho aqui, ó. Aonde eu... Entra aí, amiga. Busco o fio lá pra trás. Assim. Certo? Mais uma sobrinha pra dar remate. Só assim ele já fica muito bonito, né? Mas aí, eu queria mais... Quero mais algo mais além. Algo mais além. E eu vou voltar a trabalhar com o meu fio natural. Eu vou vir aqui, ó. Vou pular o primeiro ponto e vou trabalhar no segundo ponto, pegando a alcinha de trás. Vou fazer aqui um ponto alto. Uma correntinha. Vou no próximo ponto. Um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto. Aqui, eu não vou trabalhar nem o primeiro e nem o último ponto. Então, se eu tenho oito pontos na base, eu vou ficar aqui com seis pontos, né? Porque eu não vou trabalhar nem o primeiro e nem o último. Então, então, três, cinco. E aqui, eu vou trabalhar aqui o penúltimo ponto. E eu fico com seis pontos aqui, ó. Deixo o primeiro e deixo o último, tá? Desses oito aqui. Enrolo o meu fio, a mesma coisa. Pulo o primeiro e vou aqui pro segundo. E essa aqui vai ser a repetição, tá? Dessa volta, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Certo? Então, aí, vamos fazer aí nossa penúltima volta. Depois, a gente vem com acabamentozinho com o fio em canto, tá? Gente, mais uma etapa aqui concluída e já também se torna já uma peça muito bonita, se fosse pra parar por aqui. Mas, a amiga aqui, né, é metida. Quer mais outras coisas aí, mais, né? Vamos finalizar bem aqui, ó. Vou finalizar bem aqui nesse iniciozinho aqui, ó. Vem aqui, pegar dos dois ladinhos aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo. E essa correntinha aqui só pra fazer o nozinho, tá? Eita, cor linda de mãe, gente. Aqui é para enfeitar as mesas do mundo todo, né? Esse modelinho aqui vai ser sucesso no Natal, meninas. Escrevam o que eu tô dizendo, vai ser sucesso de vendas, tá? Então, agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer... É... Um picôzinho aqui com o fio em canto, claro, que ele não poderia faltar. Então, nós vamos fazer aqui... Vou fazer aqui uma laçadinha. Gente, esse fio parece ouro, não parece? É lindo, ó. Vou pegar aqui a minha... Vou pegar aqui... Próximo aqui da minha... Emenda? Próximo não, na emenda mesmo. Depois tem que fazer acabamento, né? Vou fazer aqui um ponto baixo... Pra iniciar. Entre um motivo e outro. Nesse primeiro ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntes. Venho aqui, ó. E faço um ponto baixo. Vou formar um ponto picô. Vou aqui no meu próximo ponto, ó. Sobre o ponto... Vou fazer um ponto baixo. Um, dois, três. Venho aqui nas duas alcinhas, ó. E faço um ponto baixo. Vou no meu próximo ponto, faço um ponto baixo. Ó. Faço aqui agora cinco correntinhas. Gente, esse fio chegou no armário em São José, acho que não durou uma meia hora. Vou vir aqui... Não, cadê o fio? Não, já tinha acabado tudo. Ó. E faço um ponto baixo. Então, esse vai ser o meu ponto picô de destaque, tá? E eu venho no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Aí, agora, eu vou fazer três correntinhas. Ó, tá? Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. Agora, mais três correntes. E também faço um ponto picô. Vamos prender aqui no nosso último ponto baixo. Vai ficar assim, ó. Esse aqui tem mais destaque, tá? Dois pra cá, dois pra cá e um no meio. Aqui nesse espacinho eu vou fazer só um ponto baixo aqui, ó. O baixo mesmo do ponto. Já começa aqui novamente, ó. No primeiro ponto, ponto baixo. Três correntes. Três correntes. E ponto picô. Então, nós vamos fazer essa repetição aqui até concluir a nossa volta, tá certo? Olha isso, abençoadas. Ai, meu Deus, apaixonada estou, apaixonada estou. Aqui a gente finalizou, ó. Um ponto baixo sobre o último ponto. E aqui eu vou vir aqui, ó. Naquele pontinho que a gente iniciou. Vou fazer só mais uma laçadinha aqui, ó. E vou puxar. E aqui a gente vai dar acabamento com cola pano, né, meninas? Ô, meu Deus do céu. Mas que cor mais linda. E aqui na hora da foto, meninas, ó. Deem destaque ao ponto picô aqui maior, tá? Pra dar uma valorizada na foto, tá bom, gente? Ó. Olha a diferença. Esses aqui estão tudo pra dentro, ó. Tá vendo? Pra gente não puxar, ele quer ficar dormindo lá dentro, hein? Agora, gente. Eu vou fazer só mais um detalhezinho. Porque pra ficar mais completo. Só uma coisiquinha de nada. Tá? Coisiquinha de nada. Prepara aí. Vamos pegar aqui, ó. Vamos passar uma carreirinha de ponto. De ponto baixíssimo. Bem aqui, ó. Só pra dar um charme. Olha. Que lindo, né? Pro final. Vou introduzir minha agulha aqui em qualquer pontinho desse aqui, tá? Ó. Deixa a sobrinha de fio. Deixa a sobrinha de fio aqui. Cuidado que é gastar de ponto. O meu tem muitas pontinhas ali, ó. Busco esse fio aqui pra frente. Vou lá atrás. Busco. De novo. Deixa eu baixar aqui que é pra vocês verem o trem direitinho, né, gente? Ó. Vai lá e busca o fio. Faz ponto baixíssimo. Ô, glória. Uma coisa linda dessa. Deus é tão bom, gente. Eu tentei tanto fazer uma peça hoje. Gravei a manhã todinha. Cascou e tudo de novo. Gravei de novo. Não tava prestando essa base. E eu tentando saber o que que eu ia fazer. Entrei no YouTube. E Deus me mostrou o vídeo lá da... Da Samila com esse detalhe. Aí, vem na mente na hora. Cara, isso aqui vai ser Natal. E aí, fiz... Tô trabalhando até agora. Agora já são aqui. Deixa eu ver que hora aqui. Só pra vocês terem uma ideia. Meia-noite e quinze. Da hora que eu peguei pra gravar esse vídeo aqui, eu só tô largando agora. Mostrando pra vocês o acabamento. Porque Deus foi muito generoso me dando aqui essa luz. Sabe o que é que você acordar de manhã pedindo Deus pra dar uma luz? Ele me deu. Porque eu estou muito feliz com essa peça. Lindíssima. Olha só. Eu vou aqui concluir. Vem aqui essa volta. E eu mostro pra vocês o acabamentozinho aqui, tá bom? Olha. Olha só. Gente, olha só. Tanto que tá linda. Falando sério mesmo agora. Olha isso. Eu sei que não tá fácil pra encontrar o fio Encanto, gente. Vocês tentem, procurem a liça. Ou qualquer outro fio de outra marca que consigam esse efeito. Se em todo caso vocês não conseguirem, usem o barbante. Que também vai ficar legal. Ó, aqui eu fiz. Cheguei aqui no encontro, né? E agora, eu vou puxar aqui pra frente, ó. Porque eu vou ter que usar a agulha de tapeceira aqui pra fazer esse acabamento. Ou não, ó. Eu tô agora conseguindo fazer com a agulha mesmo aqui normal, ó. Olha só. Vou colocar aqui a minha peça, ó. Daqui pra lá a agulha. Pegando as duas alcinhas, se eu conseguir. Ó. E aí, eu tenho que vir com a agulha aqui por trás, ó. Dentro dessa laçadinha aqui, ó. Eita Jesus. Gente. Deu certo. É porque tem que ter um jeitinho, né, gente? Dentro dessa laçadinha aqui, ó. Vocês estão vendo? Aonde a gente finalizou. Aí, agora, eu vou puxar esse fio pra lá pra trás, ó. Puxo ele ali pra trás. Dá uma ajustadinha, tá? Você ajusta aqui pra ficar tudo igual os celos aqui, ó. Tá vendo? Ninguém percebe onde que foi que aconteceu o encontro das duas pontas. Agora, aqui, gente, eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro, porque eu vou pegar aqui, ó. Vou passar uma pontinha dessa pra lá, ó. Fazer tipo ali uma... Uma costurinha mesmo, só pra... Dar um acabamentozinho. E aí, a gente coloca cola pano, tá? Ou então, se você já tiver alguma outra forma que você faz acabamento com o fio encanto, pode estar deixando aí pras meninas também, que ainda não tem prática, tá bom? Uma ajudando a outra aí a aprender coisas novas, né? E aqui, do mesmo jeito, ó. A gente vai só dar uma... Uma escondidazinha no fio, bem discreto, pra não ficar marcado, tá? E aí, pessoal, vocês podem colocar cola bem... Colocar bastante cola. Essas sobrinhas, ó, igual tá aqui, ó, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar, vai esconder ela por uns pontos e vai colocar cola pano, tá? Vou pegar cola ali pra mostrar pra vocês, tá? Essas pontinhas aqui, que é o barbante, o que que a gente vai fazer? Também é assim, mais ou menos a mesma coisa, que a gente vai fazer o acabamento. Vou fazer com aquela ali, que tá melhor. Cadê, gente? Cadê, gente? Coloca, nossa. A ponta tá baixada. Ó, pra vocês que ainda não sabem, que quem sabe já fez o que vai fazer, já, nessas alturas do campeonato. Aqui a gente vai esconder, ó. A agulha sem ponta é uma sofrência pra entrar aqui. Meu Deus, vou voltar. Vou voltar aqui, ó. Jesus, acende a luz. Ó. Que a gente vai fazer, escondendo aqui, ó. Esconde por vários pontinhos. Ai, o que que você vai fazer? Deixa eu cortar aqui um pouquinho. Aí, você divide essa sobrinha, tá? Em partes iguais. Se você tiver trabalhando com o fio 8, você vai dividir em duas de 4. Se você tiver trabalhando com o fio 6, igual essa, você vai dividir em duas com 3. Se a mulher conseguisse achar um pontinho aqui pra puxar o fio... Gente, meu ponto é muito apertado. Pera aí, do que eu vou achar? Aqui. Aí, você faz assim, ó. Um, mais ou menos. Outro mais forte aqui, ó. Mais apertado. E agora, um bem mais firme. Firme. Bem firmezinho. Aqui, minhas queridas. Vocês vão fazer isso com todas as sobrinhas, tá? Com todas as pontinhas. Fazer esse acabamentozinho bem bacana. Vou mostrar a minha cola pra vocês. Ó, a cola que eu uso pra fazer o acabamento com o fio encanto é essa cola aqui, ó. Aí, vocês também podem deixar aí pras meninas as colas que vocês usam, tá? Dividam aí a experiência de vocês. Esse aqui é um vidrinho dela pequeno. Esse aqui tá até novinho, não usei ele ainda. Achei tão fofinho. Mas é essa que eu uso, tá? Então, é isso, gente. Eu vou dar acabamento aqui no meio. Vou tirar. Vou acabar com essas pontinhas todas. Gente, eu tô apaixonada demais nessa peça. Gente do céu. A mesa posta com essas peças aqui vai ficar linda demais. Ai, meu Deus. Gratidão, Senhor, por a luz que me deste hoje. Um beijo, gente, pra vocês. Vou deixar as fotinhas aqui no final dela prontinha. Sem as sobrinhas, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Gratidão por ter ficado assistindo a aula comigo. E deixa eu ver vocês. E deixa eu ver vocês.